Galera do céu, tô sem acreditar no que aconteceu, no que eu descobri Vocês acreditam que até hoje de manhã eu estava sendo rastreado Isso mesmo galera, eu estava sendo rastreado Quem estava me rastreando, não faço ideia Cara do céu Eu ganhei um rádio galera, do meu pai, mandei instalar nesse carro Instalou o rádio Aí esses dias agora começou a dar problema de interferência nos alto-falantes do carro Começou a dar uns chiados, fazer uns barulhos esquisitos E eu levei lá para um rapaz que instalou o rádio para mim Para ele identificar o que estava acontecendo e tentar arrumar Ele arrancou o rádio fora, começou a mexer nas fiações, começou a mexer nos alto-falantes Até que ele pegou e falou assim para mim Tiago, aonde você mandou instalar esse rastreador aqui? É ele que está dando interferência Falei para ele, mas peraí, que rastreador? Não mandei instalar nenhum rastreador no carro? Ele falou, se você está sendo rastreador, tem um rastreador aqui no seu carro E ele pegou e me mostrou Na hora, cara, na hora Fiquei pasmo, cara Falei, como que estavam me rastreando? Falei, tem como desativar? Ele falou, tem Ele já arrancou o rastreador O rastreador está aqui na minha mão Não sei o que Quem instalou Aonde instalou Como instalou esse rastreador Só sei que esse rastreador estava dentro do carro E eu estava sendo rastreado até hoje de manhã Não sei se esse Quando eu comprei o carro, ele já estava com esse rastreador Olha se eu levei o carro Em algum local Instalaram ele sem eu saber Ou se alguém instalou Esse rastreador no carro Não sei, galera Vou chegar lá em casa O Elio está lá me esperando Vou mostrar isso aqui para ele E vou tentar falar com a Thaís também Para descobrir quem instalou esse rastreador no carro O Elio está lá em casa O Elio está lá em casa É A Bichona aqui estava sendo rastreada O tempo todo E por quem? Corre aí Você já viu alguma coisa parecida com isso aqui? Cara Não Onde está o rastreador? Você não sabe o que é isso daí O que é isso aí, mano? O que é? Lembra que eu instalei o rádio no carro, né? Aí você lembra que essa semana ele começou a dar interferência no alto-falante Ele fazendo aquele barulho estranho, né? Levei lá para o cara para poder ver o que poderia ser Ele arrancou o rádio, arrancou o alto-falante, arrancou tudo Para tentar identificar Sabe o que ele me falou? Ele falou assim, Thiago, aonde você mandou instalar esse rastreador aqui, ó Esse é um rastreador, cara Ele estava funcionando A gente estava sendo rastreado Até hoje de manhã Esse carro estava sendo rastreado, cara Quem será que colocou esse aqui ali, Thiago? Não sei, cara Eu falei para ele, está ativo Ele falou, tá, está funcionando Está sendo rastreado Eu falei, tem como desativar? Ele falou, tem Cortou os fios Arrancou 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 ele está ali Ele falou, você estava sendo rastreado Caraca, velho Implantaram o rastreador, então, na camioneta? Não sei como que colocaram o rastreador ali Se foi Se já veio quando eu comprei Se alguém instalou Eu não sei, cara Só sei que esse rastreador estava dentro do carro E a gente estava sendo rastreador o tempo todo, cara E você não faz nem ideia Nem imagina quem pode ser Não, não faço nem ideia Ah, Thiago, esse negócio é sério, velho Negócio de rastreador é sério Claro que é sério Isso é crime, rapaz Isso é crime Thiago, velho É melhor jogar isso aqui fora, não é? Tá aqui Cara, então Mas é o seguinte A gente precisa identificar Que parece que tem um chip nesse negócio A gente vai ter que abrir esse negócio Não sei, cara Tem que abrir Falar com alguém que entende De rastreador Alguma coisa Para tentar identificar Quem foi que plantou Esse rastreador Dentro do carro Caraca, velho Então, todo lugar que nós sou Que nós já passou Todo lugar que nós estava O cara sabia? A pessoa que pôs isso aí sabia A pessoa que pôs isso aí sabia E qual será que era a intenção dessa pessoa Colocou esse rastreador, velho? Não sei, cara Não sei Ai, Thiago Que sinistra, velho E isso aí estava 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 dentro do painel, cara Dentro do painel Mas então Para instalar A pessoa teve acesso Dentro do carro Teve acesso Dentro do carro Agora Como? Quando? Eu não sei Mas estava aí Dentro do painel Desse carro Apesar que também Pode ser um dia Que a gente deixou O carro parar Sacionado Alguém foi lá Abriu Implantou E foi E saiu fora, né? Alguma coisa Possa ter acontecido assim Agora Eu não sei, cara Não sei, cara Como fizeram isso Cara A gente vai ter que tentar Não sei Falar com alguém Que entende De rastreador Para ver Se a gente consegue descobrir Quem foi Que instalou isso daí lá É porque pode ser A pessoa entender Pode ser que ela consiga Alingar isso aqui E ver Da onde Que o pessoal Dá o sinal É Agora Vamos fazer o seguinte A gente vai entrar na internet Vai pegar lugares Que instala rastreador Aqui na nossa região Para a gente tentar Conversar com Com alguém que entende Para tentar A gente Não falar bobeira aqui, cara Mas que a gente Estava sendo rastreador A gente estava Porque estava funcionando isso aí Eu devia ter gravado Ele arrancando isso daí Galera A gente estava sendo rastreador Esse carro estava sendo rastreador Não sei Quem estava nos rastreador Mas isso Infelizmente aconteceu E é o seguinte Galera A gente vai fazer isso aí Vai tentar Falar com pessoas Que entendem de rastreador Se alguém entende aí também Deixa Para a gente A gente pode fazer Se tem como Encontrar a pessoa Ou não Mas vai ter que levar A sua moto também Para ver se não tem rastreador Será? Ah, não sei Levar essa moto Levar o Aircross Levar tudo, cara Tudo Para ver se não tem rastreador Será que todo mundo Está grampeado? Eu, você Todo mundo? Não sei, cara Não sei, cara A gente vai ter que Cara, agora Agora vem na minha cabeça Tem que levar essa moto Tem que levar o Aircross Cara Eu vou Tem que mandar passar Um negócio nesse carro Também Para ver se não tem mais nada Tem outra coisa, né? Então Galera É isso aí que a gente vai fazer, cara A gente vai tentar Descobrir quem fez isso Quem estava Nos rastreador